Faltam pouco mais de três meses para o primeiro turno das eleições gerais. Para garantir mais transparência e agilidade ao processo, a Justiça Eleitoral anunciou algumas novidades para o pleito deste ano. Entre elas, estão o horário unificado, um aumento no número de urnas que passam por auditoria e até a utilização de um QR Code nos equipamentos. As resoluções são editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral antes de cada pleito. Elas servem para direcionar e orientar partidos políticos, candidatos e eleitores sobre as novidades e até mesmo sobre o que é permitido ou proibido durante o processo. O aprimoramento dessas normas é feito em conjunto com os partidos e com a sociedade. E em 2022, essas resoluções trouxeram uma série de novidades para o processo eleitoral. Essas novidades devem contribuir principalmente para garantir mais transparência ao pleito. O número de urnas auditadas, por exemplo, aumentou. Em Santa Catarina, 27 urnas vão passar pelo processo. Antes, eram três. A ideia é dar mais credibilidade ao sistema. A auditoria será transmitida ao vivo pelo canal oficial de cada tribunal regional eleitoral. O grande objetivo é dar mais transparência e lisura ao processo eleitoral. Por iniciativa do nosso tribunal, vamos fazer isso em um ambiente diferente do que é o normal. Faremos no rol da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Uma das apostas deste ano é a tecnologia do QR Code. É ela que vai permitir que qualquer pessoa possa, por exemplo, saber o número de votos em cada sessão antes mesmo do resultado final divulgado pela Justiça Eleitoral. Poderá comparar se aquela informação é a mesma que nós divulgamos e é a mesma que está no boletim de urna. Se ele tiver condições de fizer a leitura de todos os boletins de urna, seja do seu bairro, da sua cidade ou até do Estado, ele terá informação antes da Justiça Eleitoral. Outra mudança está no horário unificado. A ideia é que o início e o encerramento da votação sejam o mesmo do horário de Brasília, permitindo que o TSE faça a apuração de forma única. Com isso, por causa do fuso horário, alguns Estados começarão a votação mais cedo, outros mais tarde. Importante destacar também que este ano está permitida a captação de recursos para fins eleitorais via PIX ou por meio de eventos musicais, desde que isso seja esclarecido para o público do evento. Para a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Santa Catarina, o conjunto de ações da Justiça Eleitoral é positivo, porque fortalece a segurança da democracia. Por que se questiona tanto se o sistema é seguro ou não? Porque nós precisamos aproximar os eleitores desse sistema e mostrar que ele é seguro, ele é auditável. Nós já temos um voto impresso, que é quando a gente emite o BU, que é o boletim de urna, depois que a votação é encerrada. Nós temos as auditorias que acontecem antes, durante e depois. Então, temos várias ferramentas para assegurar que o sistema, até que se prove ao contrário, ele é seguro. O presidente do Observatório Social do Brasil, em Santa Catarina, elogiou a iniciativa da Justiça Eleitoral, mas também fez um alerta. No atual contexto brasileiro, é importante ainda fiscalizar o resultado dessas ações. Um dos pontos que nos preocupa muito é a questão da doação via PIX, como será o controle disso, como que o Tribunal Eleitoral vai acompanhar essa entrada de despesa, como que será feito também a questão de comprovação dos gastos. Existem muitas ferramentas que o Tribunal Eleitoral está implantando, que é benéfica, mas se não tiver contrapartida a própria população de usufruir e usar esses mecanismos, a coisa se esvai, perde o sentido em si.